Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Serasa Turbo. Vou turbinar o seu score. Você vai poder turbinar o seu score? Será que você terá efeitos aí junto ao aplicativo de poder turbinar o seu score? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês. Já sou inscrito há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira, com alguns cartões de crédito de alta renda. E graças a Deus, esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, pessoal. E quem puder, seja membro. Esse canal é muito bom e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço. Obrigado. O Serasa Turbo estará disponível a partir de 21 de setembro agora, para todos os seus clientes cadastrados junto aos aplicativos do Serasa. E o cliente poderá acompanhar então a situação aí do seu score em momentos que hoje não é possível. Com o Turbo você poderá acompanhar junto ao seu aplicativo. Vamos à nota então. Serasa lança a ferramenta que permite aumentar o score do consumidor. O Serasa Turbo estará disponível no dia 21 de setembro para todos os consumidores. A Serasa anunciou nesta quarta-feira, dia 9, uma nova ferramenta em sua plataforma denominada de Serasa Turbo. O produto permitirá que o consumidor saiba quanto aumentará sua pontuação do score de crédito ao quitar uma dívida. O score de crédito é uma pontuação por trás de cada CPF. É como se fosse uma nota do consumidor. Pela pontuação do score, que varia de 0 a 1.000, o consumidor tem mais facilidade ou dificuldade de conseguir crédito no mercado. Nome sujo ou dívidas em atraso reduzem a pontuação. Quando a pessoa limpa o nome e paga suas dívidas, o score volta a subir. O problema estava na demora. Ouvimos muitas reclamações sobre isso, explica Lucas Lopes, gerente de produtos da Serasa. Para utilizar o score Turbo, o consumidor deverá ter cadastro no portal da Serasa. Se tiver dívidas em aberto, ele poderá consultar e negociar por meio do Serasa Limpa Nome. Na fase de consulta, é possível consultar o score e ver quantos pontos ele pode ganhar se fechar um acordo de renegociação. Quando o pagamento for efetivado, a pontuação é atualizada. O Serasa Turbo estará disponível para todos os usuários da plataforma da Serasa no dia 21 de setembro. No momento, cerca de 15% da base está testando a ferramenta em sistema beta. Segundo a Serasa, até agosto deste ano, 1,4 milhão de consumidores negociaram dívidas no Serasa Limpa Nome. Se o Serasa Turbo já estivesse disponível, para todos os 837 mil pessoas, teria um score turbinado. Assim que pagassem suas dívidas, é com o crédito que se tira os planos do papel. Por meio do crédito, que se compra uma casa ou se paga uma faculdade. Por isso, a pontuação para conseguir o crédito é tão importante. Como aumentar o score? A pontuação do score se deve ao histórico de pagador do consumidor. A Serasa explica que para melhorar, a pontuação é preciso realizar mudança de comportamento. E dessa forma, o mercado passará a ver o consumidor de outra forma. A pontuação pode melhorar se o consumidor limpar seu nome e pagar as contas em dia. Somado a isso, as informações disponíveis do Cadastro Positivo podem ajudar. Pois bem, vocês viram que eu li a matéria para vocês, onde frisa muito bem, aqui na matéria, que ao pagar uma dívida que você vai encontrar junto ao Limpa Nome no Serasa, no aplicativo você vê pop-ups, informando aí que você tem dívidas passadas. Segundo a nota, se você pagar a conta que está em atraso, uma dívida que foi prescrita, o sistema do Serasa Turbo começa então a mostrar que você pagou a dívida em dia e comece então a formalizar novos pontos no seu score. Segundo aqui a nota da Serasa, inclusive, o sistema para pontuação continua da mesma forma. Ou seja, você compra, você paga e honra os seus pagamentos em dia, o sistema vai trabalhar informando que você é um bom pagador. O que deu a entender aqui no sistema Turbo da Serasa, nada mais, nada menos, que ele vai trabalhar mais forte, aqueles clientes que estavam com dívidas atrasadas e com dívidas prescritas, o sistema vai começar a pontuar essas pessoas que hoje demorava muito. E já no sistema de Turbo do Serasa, você vai ver que ao fazer um pagamento, o sistema vai informar quantos pontos você vai subir. E assim sucessivamente. Ou seja, eu posso manualmente pagar para turbinar o meu score? Eu posso pagar uma consultoria para turbinar o meu score? Eu posso aumentar o meu score com facilidade? Logicamente que não, gente. Não existe essa possibilidade. A única possibilidade de aumentar o seu score é você comprando e pagando em dia, honrando os seus pagamentos, contas que são cadastradas junto ao sistema do Cadastro Positivo, que também pode ajudar a melhorar o seu score, e as contas que recebe as informações das instituições, que enviam então para a Serasa. É neste momento que o seu score pode turbinar, você honrando os seus pagamentos em dia. Fora isso, não tem possibilidade nenhuma. Então, o que muda com o sistema Turbo do Serasa? Que você vai saber quantos pontos vai ganhar quando você fizer pagamentos em dia. Simples, fácil, assim. Ou seja, não vai mudar muita coisa do que é hoje. Simplesmente um nome bonito, Turbo, do Serasa, e aquelas pessoas que pagavam atrasado suas dívidas há alguns anos atrás, e também dívidas prescritas, que lhe trazerem a dívida através do limpa-nome do Serasa, terá aí pontuação no seu score, informando pelo sistema do Serasa quantos pontos você vai ganhar. Simples, fácil, assim. Certo, pessoal? Está aí então para vocês a novidade do Serasa, Serasa Turbo, onde você vai acompanhar o seu score quando você fizer pagamento. Está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. João Maria, meu amigo, grande abraço, meu irmão. Valdevino Matias, um grande abraço, meu amigo. Fábio da Silva, um grande abraço, meu irmão. Davi Luiz de Oliveira, um grande abraço. Carlinhos Valério, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.